Pesca Dinâmica. Oferecimento Búfalo. Nessa marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Aquaforte. A garantia do sucesso da sua obra. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br. E Cursos Pesca Dinâmica. Aqui você realmente aprende a pescar. Alegria, alegria. Está começando agora o programa de pesca mais feliz da televisão brasileira. É claro, o Pesca Dinâmica. O seu programa de pesca. Falando em alegria, gente. Olha só o cenário do nosso programa de hoje. Ou seja, do primeiro programa da expedição Pesca Dinâmica e Joyce Tour. A primeira equipe a filmar nesta embarcação, nesse barco hotel. Então, o Pesca Dinâmica está estreando e mostrando para vocês. É um dos maiores barcos da América Latina. Com certeza, é o maior barco dos dois Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Realmente, esse barco hotel é cinco estrelas. Só para você ter ideia. Aqui tem piscinas, tem bar molhado, tem academia, salão de cinema ou de televisão, mesa de jogos e muito mais. Então, para iniciar essa expedição com a Joyce Tour, hoje nós apresentaremos um peixe exótico para a região. Mas que está se proliferando muito, que é o Tucunaré. Com certeza, esse peixe veio para ficar. Então, vamos iniciar essa expedição no Pantanal, pescando Tucunarés com iscas artificiais. Além de muitos peixes, claro, imagens maravilhosas deste local, que é um dos mais lindos do mundo. Ah, esse é Tucuná. Opa, é bicho bom. Está aqui o bicho. É impressionante, gente. E a primeira lobó, agora com a isca borbulhenta. É a trairinha aqui do Pantanal. Essa isca aqui é brava, mas o nome dela é borbulhenta. É brava porque é pegadeira. Se dá esse toque de ponta de vara, ela trabalha jampiando embaixo. Perdi um peixe agora. Olha, mas veio de novo. Eu acho que é a prima. Olha, pelo jeito é a prima. Não importa que peixe que é. Opa, é o Tucunaré. Olha lá. Cardume e Tucunaré. O primeiro Tucuna da pescaria. Olha, azulão. É o azulão. Quem disse que... Ah, escapou. Mas vocês viram nas imagens. Quem disse que não tem Tucunaré aqui? Tem. É azul, hein? Pena que ele engatou na alga. Vamos ver. Mas está o cardume, né? Vamos ver se pegamos antes de pedir o comercial. É uma isca suspensa ou suspende. Você põe na água, ela afunda devagarzinho, né? Olha, vem atrás. Olha, olha o tamanho do Tucunaré que vem atrás da onda. Pegou. Olha a Tucunaré, olha o cardume. Olha o cardume. O primeiro Tucunaré do Pantanal. Vai para a porta. Trabalhou, ele não resistiu. Esca hitcoc. Uma isca suspende. Olha aqui, olha. O que vai se dar bem o Tucunaré aqui dentro? Olha o abrigo que tem de alimentação. Vou pôr a galha aqui meio em cima da água até. Está ali quietinha, só disfarçando. Vamos, gente? Vamos ao seguinte. O limão vai descansar um pouquinho e vamos para o nosso rápido intervalo de comerciais. Esca dinâmica. Esca dinâmica. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Esta é a coleção 2018 da Sunfish Lures. Iscas importadas desenvolvidas especificamente para os peixes encontrados no Brasil. Plugues de superfície. Meia água. Suspending e de fundo. Completa linha de frogs. Iscas soft. Spinners e acessórios para que o pescador tenha muito sucesso nas pescarias. Não esqueça, Sunfish Lures é a marca do sol. Mantendo a parceria com o Pesca Dinâmica e a Búfalo, hoje esta cabeça de força Búfalo com a Rabeta Proposto, motor 4 tempos de excelente qualidade, por apenas R$ 1.451,00, em até 10 vezes sem acréscimos em qualquer cartão de crédito. E a vista tem desconto, né? E a vista para você, este motor sai por apenas R$ 1.305,00. Preço do ano passado. Por isso que a Proposto é a maior revendedora de Rabetas do Brasil. Então, para o pessoal aqui da região de Curitiba, qual que é o endereço? O Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolim. Telefone? 3332-2754. Você pode comprar com as mesmas condições pelo site proposto.com.br. Então, não tem mais desculpa para você pescar desembarcado. Para você que usa a motorização para esporte, recreio, também para trabalho, tem que consultar a Proposto. Aqui em 2018, com certeza, você fará também excelentes negócios. Pesca Dinâmica. Oferecimento Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Nós estamos a bordo com o barco hotel, a bordo do maior barco hotel da América Latina. Como curiosidade, são quatro andares. Tem até elevador nesse barco hotel. Ah! Será que é a Tucuna de novo? Voltamos o comercial. Eu acho que é outro Tucuninha, pequenininho. Olha lá, filhotinho. Já veio com acompanhamento, já veio com alface junto. Olha, gente, peguei um paquinha. O pessoal fala, não, esse é o Tucuna é a paca. Ele é tudo pintadinho. Não é o paca não, gente. É o azulzinho. Quando ele é assim, filhote, ele é tudo pintadinho. Nem vamos perder tempo. Voltamos o comercial. Vamos ver se tem mais aqui. Olha, olha que pancada. Ô, Tucuna. É o azulão de novo. Olha, é num lugar só, gente. Olha, é um baita. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Obrigado, ET. Esse é um grandão, hein? Isso aí já dá mais de quilo. Primeiro você mobiliza o peixe. Olha o bocudo. Olha, esse coador aqui não é próprio para a isca artificial. Aí. Tá lá, ET. Obrigado. Deixa na mão aí que eu vou pegar o mar. Gente do céu. Olha o tamanho do Tucuna. Tá aqui o bicho. Tá aqui o monstro. Tucunão do Pantanal, hein? Esse vai ser o peixe do futuro aqui, não. Do Pantanal. Esse é a piranha. Olha o tamanho da boca do bicho. Aí. Merece uma foto, hein? Muitas vezes na televisão não dá para mensurar o tamanho. Mas o pessoal que me conhece vai saber que esse Tucunaré é grande. Olha só. Dentro é maior que a barriga. Então imagine o tamanho do Tucunaré. Olha, é maior que a barriguda. Esse é um monstro. Esse alicate trava o bicho, não rasga a boca. Mas só que você tem que usar aqui a nossa corte de segurança. É, Tucuninha. Você tá bonito, hein? Ó, vou abrir aqui. Tem dois estágios. Ele vai pensar que ele vai estar preso. Vai, menino. Vai para a vida devagarzinho. Voltamos do comercial. Peguei um filhote. E o maior Tucunaré por enquanto, hein? Olha, gente. Esse aqui vai virar o ponto da pesca do Tucunaré no Brasil ainda, hein? Trocar aqui por um gigzinho. Ih, ó. Que lindo. Isca Jig Lurimaker. Olha aqui, ó. Olha o outro atrás lá. Impressionante, gente. Olha o quanto o Tucunaré atrás, gente. É, mas se você... Outro azulzinho. Olha o que botou a isca. Tá aqui a isca. Jig é jig. Não adianta. Streamer jig. É uma isca fabricada em série, porém artesanal. Vai lá. Vai rápido, senão as piranhas vão te pegar. Cara, se você não for rápido para a vida, está dando uma olhada primeiro. Olha como ele vai. Olha lá, Tucunaré. Tchau, obrigado por ter vindo. Então agora, mostrar como eu trabalho o gig. Eu estou até com um gig pesado. Esse aqui é 12 gramas, certo? Seria 7, máximo 10 gramas. Então você arremessa. Pode trabalhar no sistema tradicional. Sente bater no fundo. Dá uma pindocadinha. Mas como ele está pegando, mesmo assim, você trabalha em cima e recolhe. Trabalha mais em cima, deixa afundar um pouquinho e recolhe. Por que o gig é interessante? Como eu sempre falo, existe aquela camada de água que o peixe prefere ficar. Normalmente é água mais quente, que é termoclinal. Então você, com a isca de fundo, consegue descobrir onde está o peixe. Vamos lá. Então, deixa afundar um pouquinho e depois eu vou trabalhando em cima e já recolhimento. Ela pode trabalhar tipo meia água. Você vai encontrando o peixe onde ele está, né? Como a água está limpa aqui, eu estou pescando no visual, gente. Ou no tato aqui, na pancada do bicho ou no visual. Olha lá, olha o trabalho na água. Olha que legal. Olha ali, olha o Tucuna. Olha o Tucuna perto lá. Olha o Tucuna grande. Vamos ver se ele pega o ataque aqui. Quanto o Tucuna é, bateu. Eles estão caçando, hein? Nós estamos pescando no aquário, gente. Vamos ver se ele pega. Aqui dá para saber o trabalho que ele quer. Olha. Não sei se a câmera está captando, eu estou vendo ele. Vou deixar mais no fundo, do jeito tradicional. Arrisca perder. Você vê? Estão ali, olha. Vou jogar um metro para lá que eu estou vendo eles. O louco, tem muito o Tucuna. Dá até tremedeira nas pernas. Olha, já pegou. Ah, Tucuna. Esse é o trabalho que vocês estão vendo. Ah, Tucuna. Como é gostoso pescar esse bicho no giga, hein? Oh, bonzinho, hein? O Tucuna é o amigo pescador. Está aqui o bicho. A natureza é amante e defensor. Passa seus dias ensinando a preservar. Tucuna, hein? Para ser Pantanal é grande. É, mas ele parece ser muito maior na água. Essa é a diga do tirar uma foto, hein? Pesca e ensina a pescar. Vá lá. Lindo, Tucuna é. Azul. Eu, na minha opinião, o azul é o mais esportivo de todos. Esse, fiz o gobe, tá? Vamos dar um mergulho vital. Então, gente, quando você vier para qualquer local para pescar, isso aí você não traga nenhuma nem duas. Traga umas dez, porque perde muito. Agora foi. Tucuna pegou, eu não verifiquei o snap. E o snap abriu. Então, volta e meia é bom verificar. Então, caiu lá. Vai trabalhando. Olha o trabalho na água lá. Vamos deixar bem na frente da câmera subequética ali. Olha, já estou embaixo lá. Não sei o que é. Você pira aí ou eu estou com anéia? Eu vi. Olha, pira aí. Olha, pegou a pira aí. Não, cachorra. Pelo rabo. É cachorra, né? Pegou por trás. Ela veio atrás. Acho que até pegou a cena. Ele é meio mole, esse peixe. Pegou pelo raí. Vai pra ver. As duas gramas, por aí. Pescador tem que usar a cabeça. É, as duas gramas já ficou mais leve. Vai ver como vai pegar. Parece que não faz diferença, né? Já ficou grudou lá. Só foi fazer a diquinha. Olha o tucuninha. Olha o cardúmetraz. Soltar um pouquinho mais de linha. Filhota ainda porque ele tem a... Está tudo pigmentado. Mais um azulzinho. Não é opaca, não. Parece até que é opaca, porque é grandão, né? Olha que coisa. Esse aqui é adolescente. Vamos andar pra vida. Aqui, nós estamos pescando a 6, 7 metros de distância. Ah, mais um. Mas na velocidade. Mais um menino. Pescaria de tucunaré no Pantanal. Sabe o que eu cheguei a duvidar que tinha tucunaré aqui, viu? Mas tem muito, gente. É, gozado. Ele é grande, é pigmentado. Agora estou em dúvida. É mais azul. Ou uma subespécie, mesmo. Não põe. Bacana. Já que ele pegou na recolhida rápida, vamos deixar cair. Vamos trabalhar como se fosse plug. Vamos ver o que acontece. Pegou de novo, Cucu. Assim que você descobre a pescaria. Ele soltou. Olha que bonito. Vamos falar, ó. Pelo menos pegou a imagem, ó. Mais um menino, ó. Aí, pula, acabou. Olha só que lindo, ó. Esse charutô. Olha só isso. Ó, você pôr o peixe no ponto da cabeça, ele fica quietinho. Tá vendo? Olha, ele bem na frente. Vou dar um mergulho vital, pra ir na frente da câmera. Depois que eu cortei, tirei peso do giga e começou a pegar, hein. Ó, de novo, tá no fundo. É a termoclinal, ela oscila, né. Mais um. Essa é a maiorzinha. Vamos fazer o seguinte, gente. Você deve estar curioso aí, saber qual o material que nós estamos utilizando nessa pescaria. Tá aqui a isca. Vamos mudar pra vida. E agora você vai saber de todo o equipamento que eu estou utilizando. A começar, dessa camisa confortável, da dorsal. Fator de proteção solar de quase 60. Nós usamos a isca San Fischlures, a borbulhenta, deu um bom resultado. A Hitchcock, isca famosa aí, pega muito bem quase todos os tipos de peixes de água doce e principalmente os oceânicos. Agora, que matou a pau e que me diverti muito, porque eu gosto desse tipo de pesca, é a pesca de fundo. Onde nós usamos os Giggs Streamers. Eu trouxe Giggs Streamer com 12 gramas, 14 até 30, 40 gramas. Como eu não havia trazido mais leve, vocês viram que eu tive que usar o alicate diagonal de corte da Lizard Fisch. E tirei mais ou menos umas 4 gramas. Daí ele ficou com 10 gramas e matou a pau. Isca Lurimaker Giggs Streamer. Uma isca artesanal com qualidade internacional. Usamos os Snaps, número 1 da Lizard Fishing. Líder, eu usei o líder da San Fischlures, o Noibi, o Carbon, né? Nós usamos o 33 e também o 48 milímetros. A vara Pindoco, tá aqui o bicho, de 6,5 kg. Onde eu usei a carretilha Joker da Maruri, a Joker modelo SS. Aqui é uma carretilha de 10 rolamentos, ela pesa 200 gramas. Aqui no caso, eu tô usando a linha Bright Line 0,18. Nesta outra vara, tá aqui o bicho, pesca dinâmica 25 libras. Eu já tô usando a linha Super Bright 0,26 milímetros. Também, outro conjuntinho, uma carretilha Joker SS, né? Também utilizei a carretilha Sentra. Essa já é uma carretilha de recolimento rápido, 7 por 1, né? Uma carretilha bem confortável. Um pouquinho mais pesadinha que essa, justamente pra peixes um pouquinho maiores. Aqui, nós estamos usando a linha Strong Amarela da Lizard Fishing. Estojo da San Fischlures. Estojinho bem reforçado, inclusive você pode usar até Jumping Jig, né? E não podemos esquecer, tesoura pra multifilamento e pra monofilamento. Alicate de contenção. Fishing Grip. Nos Tucunares, eu preferi usar o alicate Pega o Bicho da San Fischlures. Esse vermelho que vocês estão vendo. E também eu utilizei pra trocar garateias, esse novo alicate de várias funções aí, da San Fischlures. E é claro, gente, na minha caixa de pesca, nunca falta o WD-40. Eu havia pescado anteriormente, roubá-los, e não dei boa manutenção no meu alicate. Então, o WD-40 sempre ajuda. Tudo funciona melhor com o WD-40. Então, as suas ferramentas manuais, até mesmo elétricas, elas vão funcionar melhor com esse super produto. O WD-40 não precisa nem falar. Então, esses foram os materiais, equipamentos e iscas que nós utilizamos nessa pescaria de Tucunares. Oferecimento Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Olha mais um lançamento na hobby pesca. Molinetes Venator. Tem o modelo 1000, 1500 e esse aqui que é o 2000. Um molhete muito leve. Pesa 225 gramas. Recolhimento 5x2x1. E tem drag de 7 kg. E são 10 mais um rolamento. Além desses molinetes, fantástico. O que mais tem de lançamento? Isca Marino Sports. E preço imbatível no modelo Pro Slider, por apenas R$19,90. Gente, essa isca é uma stick. Está mais barata do que iscas nacionais. Além dessa que está em promoção. Quais outros modelos? Temos também o lançamento Animal 130, exclusivamente Amazônia 2018. Olha aqui, essa isca foi desenvolvida aí pelo nosso amigo Johnny Hoffman. Essa isca pega muito peixe mesmo. Então, para você comprar esses produtos ou quiser conhecer, tem que vir aqui na Hobby Pesca. Que fica no número 675 da Avenida Presidente Getúlio Vargas. Para todo o Brasil, qual que é o site? Pesca.com.br. E o telefone? 3222-7961. Hobby Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br. Navegabilidade, conforto, segurança e estabilidade. Você encontra nas embarcações Panga. Vários modelos para navegação. Em rios, represas, lagos, baías e até no mar. Para o trabalho, esporte, lazer e até mesmo competição. Panga. Nessa embarcação você pode confiar. Com certeza, as iscas artificiais mais produtivas são as que atuam no fundo. E os Jigs Streamers da Lurimaker é o que eu recomendo para que suas pescarias sejam mais produtivas. Jig Bicuda, Jig Sapinho, Double Tail, Single Tail, Jig Ocean, Jigs Amazônicos e opções com Hattler e Antin Rosco. Lurimaker. O Jig Streamer artesanal com qualidade internacional. Se você é lojista do ramo ou se você tem um clube de pesca, um grupo de pesca, você tem que entrar em contato com a dorsal. Essa camisa não é porque eu estou usando, Jig. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. E você, além de você ter o padrão teu, você também faz padrões especial a pedido do pessoal, né? Com certeza. A gente pode personalizar com parcerias, com modelos exclusivos para grupos, a gente personaliza com o nome. Faz o que o cliente pedir. A gente garante o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui a gente está no DDD 47 3642 3150 ou pelo nosso e-mail contato arroba dorsalsport.com.br Pesque com conforto e proteção. Pesque com as camisas ou as camisetas da Dorsal. Pesca dinâmica. Oferecimento Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Ah, está aqui. Vamos ver se é o encerramento. É, o encerramento do programa. Lindo. É, vamos encerrar com chave de ouro. Esse peixe chega a ser retangular. Sentido sul pra quem vem da capital. Minha lagoa de mistérios e encantos. Soltou meu canto pra saudar. Oh, soltou aqui, ó. Soltou na hora. Me criei livre. Bom, gente. Então está aí a nossa pescaria. Começamos com os clubes. E praticamente 80% da pescaria das ações foi com a Lurimaker. A isca do nosso patrocinador. Os gig streamers. Feito com carinho pra você. Então, convite. Venha pro Pantanal. Aqui também tem Tucunaré. Com uma vantagem. Você tem uma das paisagens mais lindas do mundo. E vai ter muito conforto com esse barco hotel Caimã 5 estrelas. Não acreditava que tinha tanto Tucunaré, gente. Paraíso dos Tucunarés aqui. Isso, primeiro dia de pescaria. Valeu, gente. Espero que você venha aqui com a Joyce, Tur e BR como eu. Muitos taquinhos bichos. Até a próxima. Búfalo. Nessa marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Aquaforte. A garantia do sucesso da sua obra. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br. E cursos Pesca Dinâmica. Aqui você realmente aprende a pescar.